Vamos fazer a cena em câmera lenta? Sim. Eu sou um professor e você é fuzileira naval. Antes eu preciso apertar mais aqui minha roupa. Mamã, ajuda ela aqui a apertar a roupa dela. Produção! Porque senão, né? Enquanto ela aperta a roupa, vocês vão apertando. Não vai sair pra mim. Vai depois, porque eu sou filho de Deus. Tá. Oh, não. Eu não vou cair no sol. Vai ganhar esse sonho bom. E fazer tudo transcender. Tristeza, vai. Que tom foi esse? Que tom foi essa sua vibração. Não há tempo pra viver, irmão. E fazer tudo desistir. Tudo que só quer ser só que não... Essa vai ser a música da hora do slow, tá? Agora, Varena, pode me enfiar ali a porrada, vai. Não, é uma briga, a gente tá discutindo, velho. Vem cá. Vem, mamãe, eu acho tu uma merda. Toda vez que tu faz isso, eu acho que não. Ai, ai, ai. Não sabe, que não faz. Puxa, puxa, puxa. Me puxa, me puxa. Dá de ajuda, pega ajuda. Entra, Marinha. Me puxa. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria, vem. Aí eu venho aqui, ó. Beleza? Até aqui foi. Vamos em slow agora. Maria, Maria. Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Arraílio Barulho para o labirinto Barulho para o labirinto O cuspe foi muito rápido, né? É, né? Vamos fazer de novo, então. Não, achei que... Nossa! Lembrando que o Vmix está funcionando ali, ó. Mostra lá. Laura, você é muito simpática. Tá, show. Uhum. Obrigada, você também. Pode entrar o quiroprasta. Você é o quiroprasta? É o menino que faz o... Sabe o que é quiroprastia? Sei. Quiroprastia. Tá pronta pra isso? Ele vai quebrar a tua costela toda e botar no lugar. Vai botar no lugar. Mas eu acho que vai do quarto que eu chamei pra ele entrando logo. É mentira, o senhor é profissional. Sou. Jura por Deus. Tamo aqui com ele. Eu queria uma salva de palmas pro quiroprasta. Prontinho. Fala um pouquinho do teu trabalho aí. Eu sou o Davi. Sou quiropraxista. Já formado já há muito tempo. Já há 18 anos. Eita. Então nunca matei ninguém. Não. Não, tá tudo certo. Já fiz mais de 10 mil atendimentos. Então tá tudo sob controle. Ó, primeiro a gente vê o movimento. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Pera aí. Eu tô nervosa um pouco. Não, pode ficar tranquila. Ai. Ó, a ASMR tem que ficar em silêncio, tá? A gente quer o som da coluna quebrando. O quê? Ai. Ai. Moço! Ai, Senhor Jesus Cristo. Meu abenço. Gente, calma. Mas tá ruim ou tá rolando? O quê? Não, tá rolando. Não. Senão a gente para. Pode ir. Gente, gente, gente. Ai, meu Deus. Vou pegar aqui também, ó. Ai, meu Deus. Isso aqui é pro bem. É? É. Tu jura? Juro. Moço! Quer vir não? Deve poder ir no meu lugar. Agora vamos pegar um pouquinho aqui. Ai, meu Deus. Deixa bem molinho. Isso. Ai, meu Deus. Mano, isso daqui... Eu quero fazer, brother. Ai! O quê que aconteceu, cara? Conta pra gente. Ô, gente... Tá botando o lugar? Levanta. Ô, gente, não aconteceu nada. Salva de palmas pra eles! Porra! Eu não ouvi nada. Que isso, doutor? Não, não é loucura, velho. Puxa e solta o ar. Aí... Ai, caralho. Ai, caralho. Calma, calma. Fica tranquilo. Laura... Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tô aqui, tô aqui. Tá de boa, tá de boa. Puta que pariu, que bagulho gostoso. Não, tranquilo. E é sempre importante que seja um profissional formado. Sim. Não tentem isso em casa. Calma. Eu boto aonde, doutor, pra sair o som bom? A gente vai aqui na lombar, ó, nessa região. É. Deixa eu ver aí, molinho. Opa, já começou, hein? Já começou. A Crocância. Começou a Crocância. Ai... AAAAHHHHH Bom... Barriga pra cima. Tem esse? Esse aí eu não fiz nela. Vou fazer em você. Aqui, vai onde que sai o barulho, só pra outro. Então aqui fica mais pertinho, porque eu vou pegar a região do tórax. Região da Crocância. Tu já tá se estrelando inteiro? É? É porque eu ia fazer a consulta, aproveitei aqui o programa, pra inventar um quadro pra poder... Já junta o último aí, desagradável. Puxa, solta o ar. Eita, filha da pão. E vamos pegar cervical? Cervical? Gran finale? Meu Deus. Vamos de cervica. Vamos de cervica. Isso aqui. Doutor, doutor. Ai, Laura. Eu tô aqui, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. Isso, isso mesmo. Aqui tem uma restrição de movimento. Então quando enrijece, a gente precisa descomprimir pro corpo funcionar melhor. Que imagem bonita. Todo maquiado. Agora é importante você estar caminhando na nuvem. Aham. E você tá vendo o horizonte. Aham. Se encontrar a luz lá no fim do túnel, não siga. Aham. Ai, doutor, que delícia. Puta que... Ah, e mais uma aqui. Vai pro outro lado também? Pro outro lado. Ah, por favor. Aqui. Ah, e doutor. O cara da marinha. Agora você sentirá um novo homem. Uh. Pronto pra enfrentar a semana. Alinhado e crocante. Tá bem? Tô bom. Muito bem. Uma salva de palmas para a filha de Andrastia. Valeu. Aí, galera. Deixa aí o contato dele, o telefone pra contato. É Clínica Mais Coluna. Nós temos unidade em São Paulo, ABC também. E aí é só entrar no Instagram, arroba mais coluna. Tá aí, pra galera que quiser dar uma estralada. Minha gente. Uau. Aconselho. E aí